O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, neste final de semana, deu ruim para um bandido aqui em Três Lagoas, hein? Bom dia para você! Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, terminou de forma trágica uma tentativa de roubo. Um ladrão, o pessoal da cidade já não tem tranquilidade, os do campo também já não estão tendo mais paz. Já outrora, quem acreditava que iria para o campo para ter um pouco de paz, nem lá os pobres trabalhadores estão tendo tempo, paciência e paz. Porque aproximadamente, Ana, 80 quilômetros de estrada, estrada de terra, uma estrada em péssimas condições, MS-320, vou falar a verdade, foi uma hora e vinte minutos de moto, indo, acompanhando a viatura da polícia, cheguei lá com o braço, praticamente adormecido. Imagine esses ladrões que foram de madrugada, era por volta das cinco horas da manhã, quando uma dupla de ladrões foi até uma fazenda, aproximadamente 80 quilômetros de Três Lagoas, na região do Campo Triste, para poder fazer um assalto, o famoso abigiato com o bargado. Eles, primeiramente, iriam render o caseiro, iriam dominá-lo para poder, posteriormente, fazer aí um crime contra os gados, né? Abater ou carregar em algum caminhão. Um dos criminosos, um de 39 anos, identificado como Jerônimo Anselmo Vieira Neto, de 39 anos, acabou arrombando a porta da casa onde vivia um caseiro ali, de 67 anos, depois da ocorrência feita, foi confirmada a idade dele, 67 anos, acabou surpreendendo o idoso e, armado com um revólver e também com uma faca, tentou anunciar o assalto. O idoso, assustado, reagiu, conseguiu lutar com o Marginal, que, durante a briga ali, o entrever, os dois acabaram caindo no chão. Esse idoso pegou o revólver que estava com Anselmo e desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a altura da axila, de baixo para cima, o que demonstra que ambos estavam no chão. Anselmo conseguiu correr a cerca de 300 metros, até parar uma cerca de frente a um plantio de eucalipto que tem na frente da fazenda e gritou para o companheiro, me passa a arma, ele está vindo e me passa a arma. O companheiro de dentro do mato acabou disparando na região ali, na direção da casa e acertou, possivelmente, o parceiro de crime. É o que acreditam a polícia ainda no momento. A gente precisa do lado da perícia para poder fazer análise. Se foi o tiro do Marginal, do comparsa, que acertou a cabeça de Anselmo, que levou o tiro na nuca e veio a óbito no local, ou se foi um dos disparos efetuados ali pela vítima que tem uma espingarda. A polícia militar foi chamada, foi até o local, a Força Tática e também a Patrulha Rural fizeram buscas nas fazendas em volta, nas plantações de eucalipto, encontraram a bolsa utilizada pelo segundo marginal que fugiu e a moto, uma Suzuki IES Amarela, abandonada no Matagal. Moto essa que estava com uma pequena mancha de sangue, que leva a acreditar que esse segundo envolvido no crime estaria ferido. A polícia militar fez rondas, a polícia civil, o corpo de bombeiros e a fone prévia, que é a funerária que faz a retirada dos corpos de situações criminais e leva para o imó, também estiveram no local. Após o trabalho da perícia técnica, foram avistados duas perfurações no corpo de Anselmo, o Gerônimo Anselmo, uma na axila e uma na nuca. Ele foi decropciado, levado para o imó e depois liberado para que a família pudesse retirar o corpo e fizesse o velório e o sepultamento. A polícia militar, por meio da Força Tática e também da Patrulha Rural, fizeram rondas durante o período da manhã, às 11 horas, aonde, ao horário que a gente chegou ali na região da fazenda, até o final da tarde e não encontrou esse segundo criminoso. O que leva a polícia a acreditar, Ana, é que havia um segundo carro, um segundo veículo parado nas imediações, esperando que essa dupla entrasse na residência, dominasse o idoso, algemasse ou amarrasse ele, para que eles pudessem escarnear o boi ou então ajeitar ali uma quantidade de animais em um canto para que fosse embarcado num caminhão ou eles matassem esse boi e assim passassem para o carro. E que após essa tentativa de roubo frustrado, esse comparsa teria corrido, adentrado nesse veículo que estava à espreita, esperando o sinal verde para que ele se aproximasse e de lá dado no pé. A polícia civil trabalha investigando o caso, infelizmente o proprietário da fazenda, junto com o funcionário caseiro que passou momentos de terror na manhã de sábado com esses bandidos na residência dele, foram levados para a delegacia por conta de duas espinhardas que haviam dentro da residência, uma calibre .32 e outra calibre .22, acabaram presos por posse irregular de arma de fogo. Um advogado que acompanhou eles, pagou a fiança e eles foram liberados para responder também esse processo de liberdade. O idoso que reagiu a essa tentativa de assalto, teve aí a legítima defesa garantida, mesmo assim vai responder pelo crime de homicídio até que o caso seja entregue para a promotoria ou para o júri para que seja dado seguimento ou não, dependendo do entendimento da promotoria aqui em Traslagoas. Exatamente, Alfredo Neto. É o que você colocou bem no início, nem na zona rural o pessoal tem sossego, tem paz. Está lá o senhor, idoso, já trabalhando de boa, e aí vem esses bandidos atormentar, tirar a paz dessas pessoas. Lembrando que tem muitas pessoas que moram na zona rural que têm porte de arma, é importante esses bandidos ficarem atentos, não é porque está na zona rural que acha que o pessoal não anda armado não, o pessoal tem porte de arma aí, e é importante esses bandidos ficarem atentos a isso. É lamentável essa situação, né? A gente lamenta muito pelo senhor, pelo idoso, que estava lá de boa, tranquilo na sua casa, lá dormindo de madrugada, ainda acorda com esses bandidos indo lá tirar a paz. A gente viu aí na mochila, inclusive, até cachimbo, craque, usuário de droga, tudo gente boa, né, Alfredo? Tudo gente boa, né? É, Ana. Ali tinha um cachimbo de craque, ao lado tinha uma faca de 40 centímetros de lâmina, dentro da residência do idoso foi encontrado um punhal que era de um dos criminosos que deixou correr durante a fuga, do lado da cabeça de Anselmo havia um projétil que não conseguiu transfixar, ou, possivelmente, com a mexida ali do cadáver por conta da perícia, deva ter retornado e caído um calibre, um projétil de calibre 38, o que demonstra que os ladrões estavam armados, já que o armamento encontrado dentro da fazenda foi duas espingardas, 32 e 22. Lembrando que, geralmente, nesse lugar, eu não consegui ainda encontrar os arquivos, que eu tirei bastante fotos, fiz bastante imagem, Ana, foi encontrar algumas fotos que eu tinha feito de patas de onça, que estavam ali naquela região, na beira da estrada, a gente estava ali andando, eu e os policiais vendo algumas pegadas que tinham, e a gente estava vendo ali as pegadas de onça, o que demonstra que locais como esse, os trabalhadores rurais, têm, sim, arma de fogo para se proteger, porque esses animais, a gente, é claro, a gente pede para que não seja caçado, mas uma questão de defesa pessoal, na madrugada, quando eles vão ali apartar o gado, vão retirar o gado para poder retirar o leite, eles acabam precisando utilizar esse armamento, caso seja necessário se defender. Então, geralmente, esses rapazes que saem da cidade, e vão para esses locais, para poder cometer esse tipo de crime, corre um risco muito grande de terminar, como acabou aí para o Jerônimo Anselmo, que já tinha passagens por homicídio em 2011. Em 2011, ele acabou esfaqueando uma pessoa no bairro Nossa Senhora Aparecida, pessoa essa da mesma idade dele, na época, que acabou ouvindo a obra por motivos fúteis após uma discussão. Agora, o inquérito policial segue investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil, também a segunda e o SIG, que estão à frente desse caso, investigando para tentar localizar, tentar identificar quem se comparsa, que foi com o Jerônimo lá, naquele dia, fazer esse tipo de crime, se existem mais pessoas, e para que eles iriam repassar essa carga, se eles foram contratados para fazer esse crime, se eles tinham a pretensão de escarniar esse gado, de vender para algum açougue irregular, algum tipo de comércio irregular, e tentar impedir que crimes como esse ocorra e que as pessoas não acabem consumindo de forma errônea esse material impróprio para o consumo, que é abatido ali no meio do pasto, sem nenhum tipo de higiene, cometido por criminosos que fazem esta ação. Ana, daqui a pouco eu volto para continuar falando de tragédia. Infelizmente, um corpo de um homem de 39 anos foi encontrado dentro de um poço aqui em Brasilândia na noite de ontem. Daqui a pouco, todos os detalhes. Ana.